Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, vai ser mostrando as minhas comprinhas na Shopee parte 1 Bom, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo comprando algumas coisas, né, internacionais da Shopee E eu vou estar deixando ele aqui na descrição Só que não vieram todas juntas, né, todos os pacotes juntos, tem uns 15 pacotes pra chegar, gente Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal E agora, bora começar? Let's go! Vem com a Gigi! Então vamos lá, gente, vieram 4 pacotinhos dessa vez, ó E eu tô assim, chocada, porque veio muito rápido, em mais ou menos 15 dias, não foi, mami? Foi Então, gente, eu vou começar abrindo este pacotinho aqui Ó, o que será que veio? Pronto, gente, abri E agora vamos lá Ah, vieram as minhas pulseiras de Apple Watch Eu não mostrei pra vocês naquele vídeo Mas eu comprei algumas, ó Gente, comprou muito baratinho, não foi? Foi muito, ó Minha mãe anotou aqui o preço pra mim, pra facilitar a check Ah, essas daqui, gente, ó, as normais De borracha De borracha, é Foram 5 reais, então tipo, 4,99 Muito barato, uma pulseira de Apple Watch E essa daqui também que eu comprei, que elas são, no caso, eu comprei duas, metal, né? Essas daqui, acho que é a Milanense que fala Foram 15 reais, então Um preço maravilhoso Vou mostrar aqui elas pra vocês Ó, essa daqui é a primeira pulseira, a cinza E a qualidade é boa, gente? Muito? Olha só, mãe Qualidade boa Eu fiquei com medo de ser bem bonita Aham Ai, ficou lindo Olha pra isso Eu já não troco mais Vou ficar com essa pulseira até o final do vídeo Adorei Ficou lindo Bom, continuando aqui Tem mais coisas aqui que foi caindo no meu colo Enfim Tem essa outra pulseira aqui, gente Ela é tipo um vinho, eu acho Eu não consigo identificar essa cor Mas é uma cor muito bonita, ó É Tipo um vermelho vinho Muito linda mesmo E eu adoro Essas aqui, as cores que eu comprei, gente Foram as que eu mais amo E tipo assim, foram só as primeiras Porque a gente sempre faz assim Um testezinho Depois a gente sai comprando que nem uma doida Outra pulseira aqui, ó Que é preta A minha quebrou Também tem essa outra aqui Que é tipo um creme Eu achei ela muito bonita E como falei pra vocês Que comprei essas outras duas pulseiras aqui A milanês, né Peguei essa aqui, é prata E essa rose gold Vou pra essa embaladinha aqui, ó Que eu acho Que eu sei o que é, gente Mas não tenho certeza O que que vocês acham que é? O que que você acha que é, mami? Capinhas Nossa Eu já sabia, né, filha? Ah, é Tô colocando o rastro Não, gente Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes Essas capinhas aqui Tem pro meu pai Tem uma pra minha mami também E é tipo Já é presente de dia dos pais A gente tá fazendo aqui um combo Né, mami? Pro meu pai Um combo completo Então eu vou começar mostrando Essa capinha aqui, ó Que linda Ai, nossa, é boa Essa daqui, gente, ó Da Nike Preta Então esse daí também é pros iPhones 8 Plus É, 8 Plus Então, na verdade, assim Eu comprei umas pra mim Só que ainda falta chegar, né Eu comprei uma Só que aconteceu um equívoco E depois num outro vídeo Que ela chegar Eu conto pra vocês O que que ocorreu, né Mas olha só que linda Bom, tem essa outra aqui Tipo um azul jeans Tá linda Eu adorei essas capinhas Realmente são muito boas Eu indico pra vocês De verdade Essa outra aqui Nossa, muito fofa Achei linda Branco Opa, querida Tudo bom Branco básico Mas os detalhes dela É o que dá todo o diferencial É Linda mesmo Muito boa Falou o preço? Deixa eu ver Que eu venho Enfim Foi 11 reais cada Acho que eu nem tinha falado Não, mãe Obrigada por me lembrar Foi 11 reais E o que, mamães? O que que você está vendo aqui? Estou vendo nenhuma capinha Amarrada aqui, não Vai, Giovana Estou ansiosa Eu comprei uma capinha Pra minha mãe Que, peraí Poxa Arrependi de não ter comprado Pra mim É minha Vai, Gigi Nossa senhora Olha eu É da Starbucks Sinceramente Amei Só faltam mais Dois pacotes Eu acho que eu vou nesse daqui Cadê? Um dia quebra aqui Aqui Ah São as minhas Capinhas Pra Apple Pencil Eu tava precisando Muito Graças a Deus Dessas capinhas Então Eu comprei essas duas Elas foram Eita Rasou a embalagem Minha mãe não tô Ah 6,85 Cada Tira do Do plástico Que tá Foi 6,85 Cada Gente Então foi bem barato Confesso que eu tô me arrependendo De não ter comprado As outras cores Tem essa daqui A branquinha Protege muito Agora ela fica mais gordinha, né, Gigi? Fica Eu acho que não vai caber É, pelos comentários também Eu vi que não Não cabe Oh, que gracinha, gente Nossa, é boa E bem macia Aqui do lado tem tipo Antiderrapante Ó Dos dois lados Mas vai proteger bem Graças a Deus Amém Outra aqui, né Que no caso é a preta Vem com os mesmos Acessórios Do outro Agora a preta eu gostei mais Porque a capa é preta, gente Verdade, mãe Olha, ficou linda E acho não, né Agora é o último Último pacotinho Vamos lá, gente Tô ansiosa, tô ansiosa Bora, Gigi Esse aqui tá mais complicado Ai, meu Deus Menos, né, Gigi? Menos o quê? Vai O quê? Vai logo São capinhas Tem duas capinhas de Airpod Né? Ai, meu coração Gente Ai, meu Deus Ai, que linda Ai, não Olha que coisa Mais graciosa Vai logo, Gigi O surto veio Vou começar com essa daqui Do Insta Nossa Bom material, viu Meu Deus Bem durinho Vou tirar as duas aqui Pra poder mostrar pra vocês As duas partes Vem com um negocinho De prender do lado Metal normal E Meu Deus Não Eu não aguento com isso Ai, que lindo Olha que gracinha, gente É minha, é? Nossa Mas é mais minha do que sua Já vou aproveitando, gente E mostrando a outra pra vocês Que sério Essa daqui Mãe nem vem Que essa é minha Só minha Sério, Gigi? Olha que gracinha Essa capinha Consegui Mostra mais pra cá Olha que linda Ela é transparente De silicone, né? É, um silicone E aqui no meio Tem esse símbolo Da Starbucks Muito linda Mas assim Você vê assim Você fala Giovana, o que que tem de mais? Né? Tipo assim Ela é uma capinha simples Vai, Giovana O que tem de diferenciado É esse pingente aqui Olha que gracinha Esse chaveirinho da Starbucks Vem um copinho Muito lindo Muito apaixonada Eu achei ele maravilhoso E vai dar um charme Ó, a capinha do Instagram Foi R$14,71 E essa capinha do Starbucks Foi R$17,00 Então foi um preço bom Muito lindo Ai, gente Peraí Deixa eu ver o detalhe Peraí 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 Então, esse aí é meu combo É sim, Giovana Não é, gente? Vem, vinha Claro Combinou com a minha capinha Se você acha que essa capinha tem que ser minha Você tem que dar like no vídeo Se você acha que essa capinha tem que ser da minha mãe Você dá like do mesmo jeito Mas aí você vai lá e comenta no Instagram Se você acha que essa capinha aqui do Starbucks tem que ficar comigo Ou com a minha mãe Eu acho que comigo, né? Comigo Porque você tem a capa do celular Ah, sim Eu vou comprar a minha também E aí Então você já tá dizendo que é assim Disputa Brincadeira essa parte, gente Mas esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixa aí o seu like Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram Que é ArrobaGiovanaTLGT Um super beijo Tchau E até os próximos vídeos Bye Gente, sério, tô apaixonada E ansiosa para os próximos Com certeza Então já se inscreve no canal Porque vai ter parte de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Não, confia em Deus não Que vai chegar tudo de vez É, verdade Amém